Música Um tanto de depressão e aceleração é vital para existir. Eu vejo cada vez mais, pelo menos a pessoa individual acredita que, às vezes, alcançou o seu limite e percebe que sempre pode ir mais longe. Você não faz aquilo que você gosta. Então, muitas vezes, você vai pelo que dá mais valor, o que dá mais retorno. Será que não seria também, decorrente a essa aceleração, a busca imediatista por uma solução? Será que a nossa percepção do tempo acelerou para acompanhar a velocidade do mundo de hoje? Como percebemos o tempo? Precisamos correr cada vez mais para alcançar o veloz progresso tecnológico. Temos que nos apressar para cumprir tantos compromissos. Convivemos com a comunicação instantânea em tempo real. O tempo dos relógios e calendários continua o mesmo, mas a nossa vida parece mais acelerada. No Café Filosófico de hoje, a psicanalista Maria Ritaquel fala sobre a relação entre aceleração e depressão e reflete sobre a pergunta. Temos fôlego para acompanhar os relógios apressados dos dias de hoje? São muitas as entradas possíveis para se abordar a relação entre essas duas palavras, aceleração e depressão. Eu escolho uma entrada, que na verdade vai ser a minha saída, a minha finalização dessa fala, que é a relação entre a aceleração da nossa experiência temporal e a perda daquilo que se chama a perda do valor da experiência. Então, a aceleração temporal, a perda do valor da experiência e, em consequência disso, um certo estado depressivo do qual as pessoas se queixam. Então, eu vou falar da depressão num sentido mais geral, não vou falar da depressão como um quadro clínico de pessoas que, de fato, sofrem de depressão a vida inteira, eu estou deixando isso de fora. Eu vou falar da depressão como um sentimento social mais geral, das pessoas todas dizendo que tudo está muito sem graça, que tudo está meio sem sentido, de que a vida parece que não vale a pena. Paulinho é um bom começo, mas é uma das suas canções melancólicas, né? Não à toa escolhi essa canção para pontuar a nossa fala, a nossa conversa sobre aceleração e depressão. Vocês devem ter percebido que esses dois temas tanto têm a ver com o vocabulário da nossa vida íntima, estou acelerado, estou deprimido, como têm a ver com o vocabulário econômico, aceleração da economia, depressão da economia. Vou abordar a relação no psiquismo entre aceleração e depressão. Então, essa é a porta de entrada que eu vou escolher, a partir de uma relação muito particular com o tempo que se estabelece na modernidade, ou seja, quando a gente fala de modernidade, a gente está falando principalmente das sociedades capitalistas, né? E a relação com o tempo que se estabelece é uma relação que parece para nós completamente banal. Se eu disser, ninguém vai discordar muito dessa expressão, que é uma expressão um pouco irônica, um pouco já gasto aos nossos ouvidos, que é a expressão tempo é dinheiro. Mas tempo não é dinheiro, isso é uma brutalidade. O tempo é o tecido das nossas vidas. Assim como para nós já parece gasto escutar tempo é dinheiro, essa banalidade, o tempo é o tecido das nossas vidas, pelo menos quando eu escutei, eu falei, tão óbvio e tão difícil da gente perceber. O tempo é o tecido das nossas vidas. É tudo o que temos. Nossa vida é feita só de tempo. E o resto, o que a gente faz com ele. Para tentar, pela psicanálise, argumentar com vocês que o tempo é o tecido das nossas vidas, eu vou tomar uma simplificação, digamos assim, da teoria freudiana, exatamente sobre a origem do psiquismo. O psiquismo, para a psicanálise, rigorosamente, ele é uma instância temporal. Ele não é um lugar no cérebro e é trabalho. O psiquismo não existe, ele só existe enquanto efeito de um trabalho. Qual é o trabalho psíquico? É o trabalho de tentar representar um objeto faltante. De objetos faltantes nós estamos cheios, então o nosso psiquismo trabalha sempre. Não nos faltam objetos faltantes. O trabalho de representar o objeto faltante, na origem do sujeito, ele é um trabalho sobre um vazio. Um vazio. Quer dizer, o recém-nascido não tem psiquismo, não tem uma teia de representações mentais. Algo lhe falta e, por sobre um buraco, um nada, ele começa a trabalhar. Isso, Freud chamou esse trabalho, esse tempo de trabalho, de tempo de espera da satisfação. Quer dizer, o que a criança recém-nascida, que ainda não é nem um sujeito no sentido psicanalítico do termo, o que é que um recém-nascido faz para suportar um intervalo temporal, que é um intervalo de espera, entre uma primeira experiência que ele possa ter de satisfação, que é a primeira mamada, digamos assim. O protótipo é sempre a mamada, tá, gente? Depois a gente pode pensar que isso se estende para a nossa vida de várias maneiras. Mas entre a primeira sensação de saciedade, de satisfação, e depois a primeira experiência de fome, que é uma experiência de tensão, de falta, de desconforto, sem ainda um objeto, sem a representação do que é que pode vir a satisfazer. Pela construção freudiana, porque Freud não era um observador de bebês, pela construção freudiana, ele supõe o seguinte, que no primeiro momento que essa criança sente esse extremo desconforto, ela grita. Mas ela grita não porque ela está chamando a mãe no primeiro momento, ela grita apenas porque é tudo que ela sabe fazer para descarregar essa tensão. Ela já deu aquela primeira chorada quando ela nasceu, então o mecanismo de descarga, de insatisfação, de desconforto é o grito. O grito traz a mãe. Quando o grito traz a mãe, o grito adquire o sentido de chamado. Adquire o primeirozinho sentido de linguagem da criança, que mal sabe disso. Ela apenas associa o grito à presença da mãe, à presença da mãe, à satisfação. Ora, nem sempre o grito traz a mãe imediatamente. Mas quando a criança começa a sentir de novo essa insatisfação, ela já tem, então, uma primeira marca, quase como uma... Não chega a ser palavra, não chega a ser fantasia, é quase como a pata de um elefante na lama, que deixa ali a marca dessa experiência, que ainda não tem nome, não tem nada. E o primeiro trabalho psíquico, diz Freud, é um trabalho de alucinação. Quer dizer, ele vai chamar isso de representante coisa. A criança praticamente reproduz as imagens, as sensações da mãe chegando do seio, reproduz essa vivência de uma maneira alucinatória. Quer dizer, o aparelho psíquico investe toda a energia do desconforto da fome em reproduzir aquela sensação. Só que, evidentemente, a imagem da mãe, do seio, etc., não mata a fome. Então, a criança continua chorando, a mãe aparece. O amadurecimento desse processo permite que a criança, no segundo momento, não alucine mais que está acontecendo já a mamada, mas mentalize o que ela quer, já como uma imagem mental, como um representante ideativo do que ela quer. Bom, isso é só um modelinho, que as coisas nunca acontecem de uma maneira tão simples. Isso é apenas um modelinho para mostrar que essa experiência de um intervalo temporal vazio inaugura um sujeito capaz de dar, de fornecer representações para o que lhe falta. Não só para o que lhe falta, a gente também representa quem está na nossa frente, etc., mas no primeiro momento, para o que lhe falta. Isso inaugura o psiquismo. O psiquismo, sem esse tempo vazio, não leva a cabo, pelo menos não na totalidade, é o seu potencial. Imaginemos uma mãe, e eu não quero fazer um modelo muito esquemático aqui, mas que nunca falta. Essa criança não chega nunca a ser um sujeito tal como somos nós todos aqui, capazes de lidar com a falta, tentar pensar o que nos falta, tentar encontrar, pela via do pensamento e da ação, o objeto que nós estamos procurando. Enfim, uma mãe que nunca faltasse, uma mãe que estivesse o tempo todo ali, que acelerasse esse tempo, ou que quase suprimisse esse intervalo necessário de tempo de espera, não permitiria que esse sujeito se constituísse. Então, o sujeito psíquico, na origem, ele é tributário da vivência desse tempo vazio, que de início é aterrorizante, e vai deixando de ser tão angustiante e tão aterrorizante, na medida em que ele vai sendo preenchido por essas representações mentais. Qualquer um de nós pode entender, usando a sua memória, do que eu estou falando. Porque não é só quando a criança está morrendo de fome que ela fica aterrorizada. Tem vezes que nós sentimos um vazio aterrorizante, angústia, medo. E esse recurso mental de fantasiar, de imaginar o que nós queremos, de imaginar, inclusive, que vai ter um futuro, que não vai ser sempre assim, que aquele momento está terrível, uma perda, um luto, uma morte, mas que um dia nós vamos nos sentir melhores. Essa perspectiva do tempo, que transforma as coisas, e de que nós, no tempo, somos capazes de transformar as coisas, nos ajuda a suportar, inclusive, os momentos de angústia, de terror, de nada, de vazio, de desânimo, etc. Essa possibilidade de suportar esse tempo vazio, através de um encadeamento de ideias, de representações, de fantasias, é que faz com que o tempo, para o humano, seja um percurso. Ele sempre transcorre de um passado, pelo menos recente, nem sempre a gente está pensando no nosso passado remoto, mas de um passado recente, que nós acabamos de deixar, uma ação que nós acabamos de fazer, uma pessoa com quem acabamos de falar, um filme que acabamos de ver, enfim, o sono do qual acabamos de sair ao acordar. O tempo sempre é um percurso, mas essa é a vivência subjetiva do tempo. entre um passado recente, que ainda deixou em nós uma marca, que pode ser satisfatória, gustiante, algo que a gente quer sair fora ou não, e um futuro, que nós somos capazes de representar. A necessidade de compreender o tempo e de controlar a sua passagem acompanha o homem desde muito cedo na história. As maneiras de medir o tempo evoluíram dos primeiros relógios de sol aos mais precisos e sofisticados relógios digitais. O tempo é um ponto de vista dos relógios, escreveu o poeta Mário Quintana. Será que essa transformação dos relógios mudou também o nosso ponto de vista do tempo? Como medimos e como usamos o nosso tempo hoje? O uso do tempo, ele não é o mesmo para todas as culturas, quer dizer, ele está sujeito às transformações culturais, às diferenças históricas, às diferenças regionais, etc. As civilizações agrárias, que são, de certa forma, a origem de todas as nossas culturas, viviam a experiência temporal muito regulada pelos ciclos da natureza. Evidente, quer dizer, os tempos de plantar, de colher, as estações, à noite, o dia, a hora de descansar, a hora de trabalhar, porque é quando tem luz, que é quando tem sol. Quer dizer, as antigas civilizações agrárias, a experiência temporal era muito compatível ou muito solidária, digamos assim, aos ciclos naturais. Tanto que talvez nós idealizemos um pouco, como se esse fosse um tempo mais natural, o tempo da natureza. No final da Idade Média, já a partir dos séculos XII, XIII, começam a surgir os primeiros relógios de ponteiro, sem marcar segundos, nada disso, que eram colocados nas torres das igrejas. O que deixa evidente para nós que esse tempo da natureza, que ainda era uma civilização bastante agrária, era pontuado pelo tempo religioso, que estava muito solidário ao tempo da natureza. Quer dizer, as festas de Páscoa, de colheita, de inverno, de Natal, etc., o ciclo da noite e do dia, a hora do despertar, a hora da ave maria, o sino que bate, e todos os ciclos importantes da vida das pessoas também eram regulados pela igreja. O nascimento, a primeira comunhão, o crisma, o casamento, a vida sexual, a igreja. O tempo da igreja era o tempo, digamos assim, que mais organizava a vida social, além do tempo do trabalho, que ainda seria o tempo da agricultura, ou seja, da natureza. Em seguida, começam a aparecer relógios nas torres das prefeituras, o que mostra que, além do tempo da igreja, com talvez a complexificação das cidades, com o pequeno crescimento ainda das cidades, que para quem vivia lá era um grande crescimento, eles não tinham a nossa perspectiva, o tempo administrativo, o tempo social também começava a ter a sua marcação. Não era mais apenas o tempo da colheita, o tempo da religião. E, evidentemente, com a revolução industrial, e isso nós estamos até hoje nos desdobramentos disso, já no digital, nos milésimos de segundos cronometrados, o tempo passa a ser marcado pelos relógios das fábricas, os relógios de pontos, os relógios nas linhas de produção, que é o tempo do trabalho. Bom, aí é o tempo do capitalismo. Nesse tempo, digamos assim, nós estamos até hoje. Antes havia os relógios d'água, antes havia os relógios de areia. O tempo fazia parte da natureza. Agora é uma abstração, unicamente denunciada por um tic-tac mecânico, como acionar contínuo de um gatilho numa espécie de roleta russa. Por isso é que os antigos aceitavam mais naturalmente a morte. Se o tempo humano nunca esteve inteiramente à disposição dos indivíduos, quer dizer, em nenhuma sociedade humana, cada um faz exatamente o que quiser do seu tempo, até em sociedades indígenas o tempo pode ser muito solto, digamos assim, muito desorganizado o uso cotidiano do tempo. Um vai pescar, o outro fica dormindo mais tempo, etc. Em sociedades indígenas brasileiras, que são as que a gente conhece mais. Mesmo assim, as festas, os rituais têm suas datas, o tempo cronológico, o momento da iniciação dos adolescentes, etc. Porque se o tempo humano nunca esteve inteiramente à disposição, e a gente pode pensar que a forma mais antiga e mais permanente de exercício do poder é o controle do tempo, não há nenhuma sociedade em que o poder não se instaure por alguma forma de controle do tempo. No capitalismo, o que acontece é que, pela primeira vez na história, além do tempo ser controlado socialmente, ser controlado pelo trabalho, etc., uma parcela do tempo do trabalhador passou a ser expropriado dele sem que ele soubesse. Isso é a mais-valia. Quer dizer, pela primeira vez, porque o escravo sempre soube que trabalhava, o camponês sempre soube que trabalhava, e quantas horas trabalhava, e quanto de cana ele podia colher, e quanto de gado ele podia ordenhar, ou artesão, quantas cadeiras ele conseguia fazer. Pela primeira vez na história, não só o homem não é senhor do seu tempo, como ele não sabe que uma parte do seu tempo foi tirada dele. O que é a mais-valia, que é o tempo de trabalho que não está pago pelo salário, que é o tempo que vai para o capitalista. Isso é um detalhe importante, porque talvez tenha a ver um pouco com a origem da nossa confusão, sem querer evitar a palavra também alienação, no uso do tempo que nós queremos que seja nosso. Nós não sabemos mais qual tempo é nosso, e qual tempo nós estamos cedendo para algum senhor que a gente não sabe bem qual é. No filme Tempos Modernos, Charlie Chaplin é um operário que tem sua vida regulada pelo relógio das fábricas, pelo ritmo das máquinas. Uh, senhor. Uh! 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 Hey! Quit stalling, gente! Get back to work! Go on! Você não faz aquilo que você gosta Então muitas vezes você vai pelo que dá mais valor O que dá mais retorno Se as pessoas começassem a ter essa consciência De que fazer aquilo que gostam É aquilo que pode dar um retorno para você também Talvez não seria uma forma de Pelo menos minimizar essa tensão toda Me dá vontade de brincar com você? Dizer, poxa, além de dar sangue a gente ainda tem que gostar? Eu não sei se é possível Eu gosto muito, por exemplo, da profissão que eu escolhi Mas não quer dizer que eu goste de trabalhar tanto quanto eu trabalho É muito diferente Eu acho que essa ideologia de gostar do trabalho É um jeito de mascarar a exploração do trabalho Tudo bem, nós estamos sob o capitalismo Por enquanto não estamos vendo no horizonte Nenhuma superação possível Mas eu gosto de pensar que haverá uma superação possível E explorar não é só uma questão de trabalhar para alguém É trabalhar para alguém Que uma parte do seu trabalho Ele tira para ele ficar rico e não para você É isso E isso não tem como gostar É melhor a gente não gostar, inclusive Eu acho preferível não gostar Eu acho que a mudança mesmo Vai ter que ser uma superação Dessa voracidade capitalista Porque essa aceleração é a aceleração da acumulação de capital A gente não tem noção disso Porque não é a gente que está acumulando Mas é isso que acelera o nosso tempo O tempo coletivo, digo É, tanto que a gente fez a tal da bolha De uma acumulação muito acelerada De um capital, inclusive, virtual Que acelerou tanto que não tinha trabalho humano Que desse conta de produzir riqueza o suficiente E a bolha estourou E é possível que a gente... Efeito psicológico da crise Você já dizia, gente, podemos correr um pouquinho menos Não é nem parar de correr Correr um pouquinho menos Uma frase de um paciente meu Que eu usei com uma epígrafe no livro, uma hora Em que ele diz assim Nossa, eu percebo que eu vivo assim Olha, vamos andar logo com isso Para acabar logo Para ir para casa logo Para dormir logo Para acordar logo Para começar a trabalhar logo Para viver logo Para morrer logo Ele mesmo foi fazendo a ironia De que não vai dar para interpolar outra coisa Se você continuar exatamente assim O que você está pedindo vai morrer logo Claro que você vai morrer na idade que tiver que morrer Não é? Mas a sensação de morrer logo É como se... Eu só corri e... Achando que ia chegar em algum lugar Mas se eu continuei só correndo Eu cheguei na morte Mais depressa, entre aspas É que não é mais depressa Mas enfim Até a nossa... O paradoxo é que nós somos uma sociedade Muito mais longeva Do que todas as outras que nos precederam Mas é como se de repente Só pudesse haver esse pé no freio na velhice Na velhice quando nós já não temos mais Inclusive condições físicas De usufruir um pouco mais Música 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 Como o tempo atravessa as nossas vidas? O presente é um tempo estreito Apertado entre as memórias do passado E os planos para o futuro Como nos equilibramos entre o antes e o depois? E o que acontece quando perdemos esse equilíbrio Entre o passado, presente e futuro? Quais são as patologias do tempo Provocadas em nós Pela velocidade acelerada do mundo de hoje? E agora eu vou entrar na questão Entre o tempo, a consciência e a memória A nossa memória é muito evanescente Porque cada impacto De alguma coisa que pode nos marcar E pode ter um valor a ser transmitido Ter algo a dizer É sucedido imediatamente por outro E por outro e por outro Então é muito frequente que a nossa memória Nos fuja a lembrança E que depois de um dia, digamos assim De muitos acontecimentos De muita correria De muito trabalho De atender muita gente Um dia em que parece que muita coisa aconteceu Em que a gente fala ao telefone com várias pessoas Às vezes com duas de uma vez Em que a gente encontra com várias pessoas Em que a gente passa Por dia Por estímulos Ruas A gente se desloca, digamos assim Numa cidade Uma extensão Que um Cavaleiro Um cavaleiro Não um cavaleiro Um homem a cavalo Na Idade Média Jamais sonharia conseguir se deslocar E ver tantas coisas E reagir a tantos estímulos Num mesmo dia Como acontece conosco E às vezes no fim de um dia Como esse a gente fala Não tem nada a dizer Ou tinha algo a dizer Mas me foge a lembrança Tanta coisa que eu tinha a dizer Mas eu sumi na poeira das ruas Eu também tenho algo a dizer Mas me foge a lembrança Essa frasezinha Que talvez caracterize muito Da nossa experiência contemporânea Eu também tinha algo a dizer Mas me foge a lembrança Então, para tentar entender isso Eu vou tomar um filósofo Do final do século XIX Começo do XX O Henri Bergson Num livro chamado Matéria e Memória Em que ele examina exatamente A relação entre A matéria-corpo A memória E atravessada por essa instância Que ele tenta entender Que é o tempo E desse livro Eu vou tomar apenas um conceito Do Bergson Que é o conceito de duração A duração Ela é algo mais interessante Do que o presente O presente, na verdade Ele não existe O presente é uma mínima partícula Que vem empurrada pelo passado E já roendo o futuro Então é como se O presente não existe O que é que nos cria a sensação De estar no tempo presente? É essa experiência subjetiva Sim, imensurável A que o Bergson chama de duração Bom, duração é uma palavra Do senso comum Mas ele tenta explicar Quer dizer, ele vai dizer o seguinte Que entre um antes e um depois A única coisa naturalmente experimentada E talvez não dependa de culturas É a própria duração Porque o presente não passa De um instante incomensurável Quer dizer, é impossível medir O que é que é esse instante? Ora, o que é que prolonga o antes no depois? O que é que nos dá Um sentimento confortável De continuidade da existência? Que até um psicanalista inglês Chamado Winnicott Dá muito valor a isso Sentimento de continuidade da existência Em parte a memória Porque o futuro não existe O futuro é só uma projeção Ele só existe enquanto projeção O futuro não há nada No futuro a não ser a nossa fantasia Mas eu só posso projetar Para o meu futuro Alguma coisa desejável E não ficar simplesmente aterrorizada Que no fim da linha é a morte Se eu tenho a memória De alguma coisa Que me constituiu E vem me constituindo Até aqui do passado É isso que dá a duração Entre esse antes e esse depois Que esse depois pode ser agora E agora, e agora E cada vez que eu falo agora Eu já passei por um depois Mas um depois que se prolonga E a gente tem uma certa confiança Que esse prolongamento Que eu quero continuar nele Que eu quero continuar vivendo Vive, dizes, no presente Vive só no presente Mas eu não quero o presente Quero a realidade Quero as coisas que existem Não o tempo que as mede O que é o presente? É uma coisa relativa ao passado E ao futuro É uma coisa que existe em virtude De outras coisas existirem Eu quero só a realidade As coisas sem presente Não quero incluir o tempo No meu esquema Não quero pensar nas coisas Como presentes Quero pensar nelas como coisas Não quero separá-las de si próprias Tratando-as por presentes E nem por reais as deveria tratar E eu não as devia tratar por nada Eu devia vê-las Apenas vê-las Vê-las até não poder pensar nelas Vê-las sem tempo nem espaço Ver podendo dispensar tudo Menos o que se vê É essa ciência de ver Que não é nenhuma E a memória que dá de alguma forma A matéria Para uma certa fantasia Que essa não é real Mas de que no depois Alguma coisa boa vai acontecer Alguma coisa que pelo menos Me faça desejar continuar lá Que é o que o deprimido Quando está deprimido gravemente Perde Esse sentimento de que Um depois está preenchido Pela minha fantasia E é por isso que Alguns autores A começar por um francês Chamado Laplanche Escreve um livro sobre depressão Que o deprimido vive num tempo Que não passa E esse tempo que não passa Não é necessariamente Um tempo mais lento Ele pode ser um operador Da bolsa de valores Esse tempo não passa Porque ele não tem Essa perspectiva do depois Ele não deseja nada No depois Então é como se então Nada acontece Pensando na questão De um processo Na busca de um processo Psicoterapêutico E versus o aumento Da utilização de antidepressivos Será que não seria também Decorrente a essa aceleração A busca imediatista Por uma solução? Acho que sim Bom Um parênteses aqui Algumas pessoas precisam Tomar antidepressivos Até para sair de casa Sair da cama E ir para uma psicoterapia Então não se trata De fazer uma rejeição Em bloco da medicação Mas de fato Uma generalização imensa No uso dos antidepressivos Imensa Você encontra hoje Bom Eu sempre esqueço Dos números Que eu mesmo escrevo E ponho nos meus livros Mas o crescimento Dos lucros Da indústria farmacêutica No Brasil É absurdo Nos últimos 20 anos É um crescimento Eu às vezes brinco Que a indústria farmacêutica É que vai salvar O capitalismo da crise Porque é a única indústria Que pode enriquecer Em cima da desgraça Que o capitalismo está produzindo Continua vendendo Antidepressivo Mas não só se continua Vendendo antidepressivo Para as depressões graves Para quem precisa Mas continua se vendendo Antidepressivo Para tudo Para quem perdeu o pai E está de luto Para quem está ansioso Porque vai fazer vestibular Para quem Não conseguiu aumento de salário E está triste Para quem se separou da mulher Quer dizer Tratamos É como se a vida Divesse que ser um percurso Sem turbulências Sem Imprevistos Sem crises Vamos amaciar Vamos fazer uma estrada aqui E aí ela fica Uma vida sem acontecimentos Porque os acontecimentos Da vida são isso Altos, baixos O jeito que a gente inventou Para sair de um problema Que nos enriquecem Que nos Grava aquele momento Eu tenho uma frase também Eu estou lembrando Das epígrafes do livro Que são de pessoas Muito interessantes E tem uma frase De um amigo Na verdade Numa época Em que ele estava Me aconselhando Numa fase ruim Da minha vida Ele disse assim O pior já passou Foram os melhores anos Da minha vida É uma frase ótima Porque ele estava falando De um momento Tão difícil Que aquele momento Acabou sendo um momento Tão intenso Para ele lidar com aquilo E ele desenvolveu Recursos E relações E pensamentos E leituras Enfim Você medicar Você considerar Que a vida É uma espécie de patologia Que você tem que medicar Todos os excessos dela Para botar ela Numa espécie de normalidade O que você faz É empobrecer Extremamente Aí sim Você produz depressão No sentido de Perda de qualidade Subjetiva da vida Como seria o papel Da imaginação Nessa busca Desse sentido perdido O depressivo Imagina pouco Imagina pouco Talvez Porque ele não Está muito encorajado A Digamos Dar valor E aí Autenticar O que ele quer Não quer dizer Que ele vai conseguir A gente está Numa sociedade Essa coisa Da sociedade de consumo É engraçada Porque a gente começa A repercutir Uma opção De slogans publicitários A gente acha Que querer é poder Que se a gente quiser A gente vai ter Você merece Vai na loja e compra Não é isso Mas querer É um móvel Da vida E o querer O que é que representa O desejo Que é inconsciente Para a nossa consciência É a fantasia A fantasia Se eu consigo Fantasiar Eu já estou Me encorajando A levar a sério O meu desejo Mesmo que eu não saiba Qual é Mas ele Aparece ali De uma forma enigmática Para mim Que é uma fantasia E na clínica Do depressivo Uma coisa importante É você incentivar O depressivo A fantasiar Ao contrário De outros neuróticos Que a fantasia É tão exuberante E participa tanto Do quadro neurótico Você tem que Furar o balão Da fantasia dele Um pouco Para ele fantasiar menos Para ele poder Se enxergar um pouco mais Mas no caso Do depressivo Não Esse mundo psíquico Um pouco esvaziado Tem a ver também Com ele Não se encorajar A fantasiar E isso eu te digo Porque eu tinha essa hipótese E um dia Uma paciente depressiva Minha disse Com todas Parece que ela estava E o livro Não tinha saído ainda Então não é que ela Ela falou Não Eu sempre tive medo De ter fantasia Porque se eu quero Alguma coisa Eu posso não conseguir Eu vou arriscar Aqui a dizer Para você Arriscar a fantasia Ainda me dizer Que eu tenho uma fantasia E falou qual era Como um caminho De cura da depressão Em alguns autores Está dessa forma O depressivo É aquele que Faz tudo Para evitar o conflito Ao fazer tudo Para evitar o conflito Ele começa A recuar De desejos Convicções Vontades Que poderiam causar Problema para o outro Ele poderia então Ser menos querido Ou ficar isolado Ou não ser Não agradar o papai A mamãe Enfim Começa cedo a coisa Claro que não é a única razão Que nos deprime Mas ceder Como diz Lacan Na via do nosso desejo Produz depressão Ou não ser A nossa experiência da vida do mundo é regida pelo tempo. Mas como fica o valor da experiência para o homem contemporâneo, que tem sua vivência temporal marcada pela aceleração? Em meio à correria do dia a dia, como fica o registro das coisas que vivemos, a lembrança do que experimentamos? Como ficam os nossos planos para o futuro? A psicanalista Maria Rita Kell fala agora sobre o ritmo perigoso do mundo de hoje, sobre essa intensa aceleração nos conduzindo para o vazio da depressão. Freud escreve, bem no começo da sua obra, uma das cartas que ele escreve para o seu primeiro interlocutor, William Fleece, ele escreve que a sensação de passagem do tempo, ela se produz pela relação entre três inscrições psíquicas diferentes. Os signos perceptivos, que seria o presente. Eu estou percebendo vocês agora, já. Signos perceptivos, as marcas minêmicas, quer dizer, eu percebo vocês agora, mas eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei de onde eu vim, eu sei porque eu vim, eu sei do que eu vou falar, isso são marcas minêmicas. E a memória inconsciente. A memória inconsciente é muito interessante, porque ela não dá só essa lembrança imediata de porque eu vim, o que eu estou fazendo, etc., mas ela ilumina um pouco essa situação com algumas associações, com algumas sensações que podem ser prazerosas ou angustiantes, as quais eu não tenho acesso imediatamente, mas que estão também fazendo parte dessa minha sensação de estar num tempo que transcorre. A ligação entre essas três inscrições, essa permanente ligação, entre essas três inscrições em série, a memória inconsciente, as marcas minêmicas e os signos perceptivos do presente, é que permite criar, é muito bonita a expressão do Freud, a representação da obra psíquica de sucessivas épocas da vida. Quer dizer, a vida como uma obra psíquica, mesmo para quem não tem nenhuma obra escrita, mesmo para quem nunca escreveu nada. Quer dizer, olhar para a sua vida e falar, aqui tem uma história, uma obra, uma obra minha, porque eu vivi. Estou trabalhando com a hipótese de que nosso mecanismo psíquico formou-se por um processo de estratificação. O material existente, a forma dos restos minêmicos, experimentaria de tanto em tanto tempo um reordenamento de acordo com as novas relações, de certo modo, uma transcrição. Assim, o que é essencialmente novo em minha teoria é a afirmação de que a memória não se encontra em uma versão única, mas em várias, transcritas em distintos tipos de signos, sucessivas transcrições que representam a obra psíquica de sucessivas épocas da vida. O que pode impedir e nos gerar o sentimento de que nós não estamos escrevendo obra nenhuma, nós estamos só gastando o nosso tempo, sem saber muito bem com o quê. Vamos tentar entender, então, o efeito da aceleração temporal. Um texto dos anos 1920, que se chama Além do Princípio do Prazer, que é um texto em que Freud ia falar de pulsão de morte, mas não é aí que eu quero ir, ele, no começo, ele vai dizer o seguinte, que a consciência, aquilo que nos mantém aqui ligados uns aos outros, é o sistema mais pobre de todos os sistemas psíquicos. Ele é muito necessário, nós precisamos dele, ele é o sistema que nos permite sobreviver, ele faz uma espécie de anteparo entre os estímulos de fora e também de dentro, das pulsões, das necessidades físicas, etc., e o resto do psiquismo. O inconsciente, a memória, todo o trabalho, o pensamento. Então, a consciência é um sistema muito importante. Mas ele é pobre. Por que ele é pobre? Porque ele tem um único trabalho. E esse trabalho é uma espécie de trabalho de uma raquete de tênis, digamos assim, num squash, na parede. É de aparar percepções e devolver reações. É isso que a consciência faz. Evidentemente que esse trabalho é pobre, considerando todos os outros sistemas psíquicos que nos permitem pensar, simbolizar, encadear raciocínios, fantasiar, sonhar, dar nome para os nossos desejos. Quer dizer, o psiquismo é muito mais do que isso. No entanto, esse sistema é que nos permite viver no mundo. Esse é o sistema que tem que estar ativo durante quase todo o nosso tempo de vigília. Quando nós chegamos em casa e dizemos, às vezes, eu chego tão cansado que eu só quero dormir, às vezes não significa que nós estejamos necessariamente com sono. Significa que nós já não sabemos desligar esse sistema percepção-consciência, de aparar e reagir a estímulos. A gente liga a televisão e continua fazendo a mesma coisa. Nós não sabemos já não fazer isso e fazer alguma outra coisa. Esse sistema, diz Freud, para poder dirigir a atenção para estímulos atuais e escolher a reação apropriada a eles, frear no farol vermelho, acelerar, desviar, não atropelar o pedestre, tudo aquilo que a gente sabe e muito mais, é preciso bloquear momentaneamente as outras funções. A rememoração, a fantasia, o devaneio. Vocês sabem, já devem ter ouvido alguém dizer, quase que eu bati o carro por um minuto que eu me distraí com uma outra atividade psíquica. Lembrei do namorado. Opa, para de lembrar do namorado, presta atenção na estrada. É mais ou menos assim que a gente vive. O ano passado, eu li na internet, mas eu espero que seja, me parece verossímil, uma pesquisa da área de psicologia social do King's College, dizendo o seguinte, vejam a atualidade do Freud em 1920, que as profissões que sobrecarregam o trabalho desse sistema, percepção-consciência, que exigem, então, atenção constante, respostas velozes, a estímulos muito variados, durante muitas horas por dia, e o paradigma seria a profissão dos corretores das bolsas de valores. Mas não só essa. Todas as profissões de lidar com a velocidade, enfim, provocam estresse, isso até aí está tranquilo, a gente sabe, entre os profissionais. Mas, além do estresse, depois de um tempo de profissão, esses profissionais precisam de se retirar de um afastamento por questões de saúde, porque eles sofrem de desânimo, falta de prazer na vida, sentimento de vazio, inutilidade e falta de sentido de estar vivendo. Ora, tudo isso caracteriza um quadro depressivo. Hoje, se vocês pensarem bem, nós somos muito convidados a usar o nosso tempo de lazer da mesma maneira que a gente usa o nosso tempo de trabalho. Nós trabalhamos o nosso lazer para produzir efeitos de felicidade, de alegria, tanto que nós temos que registrar o tempo todo com o celular que nós estamos sendo lazer, porque senão a gente não acredita que aquilo é lazer. Nós temos que nos fotografar rapidamente numa mesa cheia de gente rindo, agora vamos para a outra, vamos para a balada. Então, nós vivemos o tempo todo nesse ritmo. Um autor chamado Walter Benjamin, filósofo, que tem uma obra muito vasta, mas um ponto que se repete em alguns textos da obra dele, que é uma das preocupações, porque o Benjamin tem uma coisa muito interessante. ele escreve muito, mas é como se ele escrevesse numa espécie de espiral que vai estar sempre contornando as mesmas preocupações teóricas. Ele se preocupa com a melancolia, ele se preocupa com o sentimento de fatalismo, no sentido de que exatamente a vida não vale nada, a minha ação nesse mundo não vale nada, não produz diferença nenhuma. Ele se preocupa com a perda da experiência. Nesses textos em que Benjamin se preocupa com a perda da experiência, ele usa também, apenas como uma imagem, um acontecimento que se deu depois da Primeira Guerra Mundial, ele nem está falando da Segunda Guerra, mas a Primeira Guerra Mundial foi a primeira guerra onde houve bombardeios aéreos. E ele vai começar esse texto se indagando por que os soldados que voltaram da Primeira Guerra Mundial voltaram sem nada para contar, voltaram mudos. Não era perceptível ao fim da guerra que os homens que voltavam dos campos de batalha haviam ficado mais silenciosos, não mais ricos, e sim mais pobres em experiência comunicável? Se aceitarmos a noção de que a narrativa deriva da necessidade humana básica de explicar a realidade, não é surpreendente que houvesse menos entusiasmo a seu respeito em 1919. Como alguém poderia esperar poder explicar qualquer coisa no mundo onde a tecnologia humana movida pela cobiça humana havia mudado tudo, exceto as nuvens no céu? Por que as pessoas que passaram por essa guerra voltaram sem ter nada para contar? Vazios de experiência. E aí ele usa essa ideia do Freud, de que essa função permanente da consciência de aparar choques e reagir a estímulos impede não só a, digamos, uma certa consistência psíquica para o que foi vivido, porque não dá para o psiquismo acompanhar e representar e memorizar e criar uma narrativa para o que foi vivido, como impede a transmissão. Ora, para o Benjamin, isso é a experiência. A experiência é a possibilidade de eu fazer para mim mesma, talvez isso que o Freud diz, a obra psíquica de uma vida inteira, quer dizer, poder narrar para mim mesma o que eu estou vivendo, até um certo ponto, claro que a gente não pode narrar tudo, e achar que algo disso que eu estou vivendo pode ser transmitido para o outro. De modo que se cria uma espécie de corrente em que a vida já não é mais também só isoladamente de cada um que vive, mas ela é uma vida que se transmite a sabedoria de vida, a ideia de que alguma coisa eu aprendi, que eu posso ensinar para alguém, ele vai dizer, é isso que dá consistência à vida. É que, primeiro, a minha vida não é só minha, ela já é parte de uma cadeia, o que eu vivo é um pouco continuidade do que meus pais me contaram, do que os meus avós contaram para os meus pais, mas não só dentro da família, do que na sociedade onde eu vivi aconteceu antes de mim, que me colocou num certo lugar e que eu espero que possa, em algumas coisas, passar adiante, com valores, etc. Isso é experiência. O Benjamin vai dizer que o homem contemporâneo perdeu o valor da experiência, o homem moderno, ele está dizendo, perdeu o valor da experiência. E ele contrapõe a palavra experiência, a palavra vivência, que é simplesmente esse presente contínuo e absoluto que não produz narrativa, não produz duração, não produz a rapizódia da vida, não produz transmissão. Um pouco, a velocidade das transformações, que nós valorizamos tanto e achamos que temos que estar sempre atrás do que é de ponta, e nós vivemos num tempo em que a velocidade ainda é muito maior, a velocidade como as nossas cidades se tornam irreconhecíveis em menos de uma geração, faz com que, de repente, aquilo que tem de mais familiar e que você pode se reconhecer, seja as nuvens no céu. O Café Filosófico termina por aqui. Para assistir as palestras na íntegra e acompanhar as transmissões ao vivo, acesse cpflcultura.com.br. Acompanhe também a nossa programação através do twitter.com.br. Até o próximo Café Filosófico. O Café Filosófico termina por aqui. O Café Filosófico termina por aqui. O Café Filosófico termina por aqui.